No Dia Nacional da Cultura, celebrado nesta sexta-feira, 5 de novembro, o primeiro ônibus elétrico do Rio fez um passeio histórico pelo bairro de Madureira, um dos mais emblemáticos da cidade. É o início do programa Verão Verde, promovido pela Prefeitura, que vai levar cariocas e turistas para conhecer pontos marcantes de várias regiões, unindo turismo e ecologia, incentivando a economia criativa. Reduto do samba, lugar de gente bamba, Madureira é um dos locais do subúrbio mais conhecido dos cariocas. A partir de agora, quem quiser conhecer mais dos pontos turísticos do bairro vai poder fazer isso nesse ônibus elétrico e menos poluente. Madureira é a primeira região da cidade a ter esse tipo de ônibus. É muito simbólico começar por Madureira, por toda a diversidade de Madureira, por tudo que Madureira significa como produção cultural na nossa cidade, nos ritmos, nos estilos, na culinária. Madureira é um lugar que produz muita coisa interessante, incrível, que marca a nossa cidade, mas nós vamos avançar isso para a zona oeste, para outros bairros da zona norte, para a zona sul, para o centro, enfim. Essa cidade é especial e nada melhor que a cultura para celebrar essa cidade. A iniciativa veio através de uma parceria com empresas interessadas em tecnologias alternativas e mais limpas do que o diesel, que podem ser adotadas pelo transporte público no futuro. Esse é um projeto que ele vai contribuir com sustentabilidade. Os que puderam visitar, fazer a primeira viagem conosco, observaram que isso não tem ruído. Então é outra grande vantagem de um projeto dessa natureza. É muito importante porque a gente alia tanto a pauta ambiental de trazer um ônibus elétrico sem emissão de poluentes e também de valorizar tudo que Madureira tem, tanto de cultura, tanto de comércio. E agora a gente tem finalmente um ônibus que vai mostrar essa cultura toda, essa potencialidade. A ideia é ampliar esses passeios turísticos e culturais gratuitos em outros bairros da cidade, sempre com ônibus elétricos ou a gás natural. A data escolhida para a realização da primeira viagem não poderia ser mais simbólica. O Dia Nacional da Cultura. Esse é um projeto piloto que vai durar o verão inteiro, o verão do Renascimento. As pessoas vão poder vir para Madureira, para fazer turismo cultural. E as outras zonas de cultura nós já estamos imaginando outras ações, que pode ter ônibus, pode ter apoio a grandes feiras gastronômicas. Serão três zonas de cultura até 2024 na cidade. Valongo, Madureira e Santa Cruz. Esse projeto da Prefeitura do Rio é o primeiro do Brasil. Então a gente fica muito feliz de trazer essa experiência de ônibus elétrico, junto com uma experiência cultural. A gente sente que a população vai entender, vai aproveitar a cultura e vai entender o benefício de estar num ônibus limpo, sem barulho, e não emitir gases. Acho que vai ser tudo para dar certo. Com 10 quilômetros de extensão e uma hora de duração, o circuito terá um guia e passará pelas principais atrações. O tour começa em frente à Arena Carioca Fernando Torres em um dos acessos ao Parque de Madureira. A gente está apoiando totalmente. Ajudamos, obviamente, a organizar esses roteiros e tudo mais, porque saber que tanto o Carioca quanto o turista vão poder acessar com mais facilidade todos os pontos de interesse aqui de Madureira, do samba, do jongo, do passinho, do baile charme. Enfim, as escolas de samba, é muito importante para o turista e para o Carioca poderem visitar com mais facilidade e com o transporte limpo e acessível esses pontos de interesse da cidade. Estudantes de escolas públicas participaram da viagem inaugural do ônibus elétrico. Um tour bem diferente. Tinha muita coisa que eu não sabia sobre Madureira. Então aprendi agora, nos passeios. Gostei, gostei muito. Achei muito legal.